Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink. Hoje me prepararam um microfone de Ferentex aqui, te deram a minha lapela, falaram que é pra eu imitar um stand-up, né? Eu achei que tem tudo a ver, né? Rapidinha, em pé, quem nunca, né? Não dá pra reclamar, né? Aquele elevador, pans, aquela escada de incêndio. Eu não tenho preconceitos. Eu balanço muito, não sei se vai dar certo, tô me sentindo aqui o Axl Rose no Switch Iron Mine. Mas vamos lá, minhas caras e meus caros. 1, 2, 3 e já, tudo em um minuto. Mandem suas perguntas para o e-mail blink.empiricos.com.br. 1, 2, 3 e já. William Andres Wallace. Quando você sugere a compra de dólares, você quer dizer ir até a casa do câmbio? Cabe de câmbio fixa e comprar ou é pela corretora mesmo? Não, pode ser qualquer coisa, viu, William? Só importa que você tenha dólares. Pode ser fundos cambiais, pode comprar mercado futuro, pode ir lá pra fora. Fundos cambiais é o mais fácil. Cristiane Marques. Felipe, que história é essa de mulher saber investir melhor do que homem? Não é saber, Cristiane, isso aqui é o teste, né? Você pega amostras de mulheres e vê que, na média, elas ganham mais do que os homens, porque elas giram menos a carteira, elas são mais longoprazistas, se alavancam menos, concentram menos, são melhores do que nós. Vocês costumam ser melhores do que nós mesmo em tudo, né? Além de serem mais gatas. Nada contra os outros também, mas é a minha opinião. Luiz. Tem uma pequena reserva aplicada em LCI e LCDB. Banco oferece 109 CDB, posso fixar num ano para reinvestir ou deveria aplicar no Tesouro Direto? Depende, qual CDB? Não sei, Luiz, assim não dá pra responder. Camila Hermida, com cabelo sem cabelo eu te amo, o mão da porra. É recíproco, você é uma mulherona da porra também. Paulo Guilherme Freire, se a Marília está para a Dama de Ferro, você está para... Ah, não sei, eu não vou cair nessa pegadinha, não. Você me embaralhou aqui as cabeças, o Axel já está muito louco essa hora da tarde, né? Valeu, pessoal, mandem seus e-mails. Um grande abraço, semana que vem tem mais.